Agora a gente volta a falar sobre acidente de trânsito. No Maio Amarelo, a Secretaria Estadual de Saúde leva serviços de saúde para motoristas profissionais e alerta sobre perigos nas ruas e estradas, onde o número de acidentes acaba preocupando ainda mais as autoridades. Vamos conversar ao vivo com o Leonardo Gonçalves, porque, Léo, são ações muito importantes, a gente bate na tecla de que a campanha educativa ajuda muito, né? Justamente, viu, Manuela? Ajuda demais da conta. Por isso, hoje, até a uma hora da tarde, vai acontecer, então, um comando de saúde, também orientações, palestras no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, na altura de Anápolis. Eu vou falar agora com a Magna Carvalho, que é da Secretaria Estadual de Saúde, que vai falar quais são os serviços que serão oferecidos aqui. Muito bom dia, Magna. Bom dia. Bom dia, então. Essa é uma ação em parceria, né? Uma ação da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, em parceria com a Saúde, e ela visa, no caso da Saúde, oferecer alguns serviços como verificação de pressão, teste de glicemia, teste de Covid, vacina, orientação sobre prevenção de acidentes de trânsito, com o objetivo, exatamente, de conscientizar o motorista de transporte de cargas sobre essa relação que tem, sobre alguns problemas de saúde, algumas doenças e o maior risco de acidentes de trânsito, no caso, na estrada. A gente vai ver logo ao fundo, a tenda está sendo montada, e há previsão de que... Quantas pessoas passem por aqui hoje? Então, o serviço vai funcionar das 8 horas da manhã até as 13 horas, e a gente espera atender individualmente por volta de 100 motoristas. Pode ser um pouco mais, além de alguns serviços também coletivos. Além disso, muito obrigado pelas informações, além disso, tem a questão da jornada de trabalho, já que é uma organização do Ministério do Trabalho, né? Por isso que eu vou falar agora com a Auditora Fiscal da Superintendência, Superintendência, a Jaqueline Carrijo, o que é importante salientar para o motorista sobre jornada de trabalho, exige jornada excessiva, que não pode ser feita? Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A Superintendência Regional do Trabalho, ela coordena esse trabalho hoje nas estradas com o objetivo de prevenção de acidentes potencialmente fatais e graves, né? A jornada de trabalho, como você bem disse, ela é um dos fatores determinantes na ocorrência de acidentes, já que ele retira do trabalhador a possibilidade, por exemplo, de um sono reparador para que ele tenha respostas rápidas no trânsito. O objetivo desse operativo é uma integração das ações da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, Campat 2022, e no Maio, uma amarelo. A auditoria está presente, já já disse que todas as empresas abordadas serão auditadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho com o único objetivo de prevenir acidentes. A VAM do Ministério do Trabalho está aqui, vocês vão trabalhar, fiscalizar, vocês vão orientar o que será oferecido para o trabalhador? Serviços que estaremos oferecendo aqui hoje para o trabalhador, além de informações trabalhistas a respeito de vínculos, jornada de trabalho, rescisões contratuais, direitos trabalhistas, que eventualmente eles tenham alguma dúvida. O trabalho que também está sendo feito, está sendo realizado para fiscalização dessas empresas transportadoras quanto ao cumprimento das normas trabalhistas de segurança e saúde, aqui a ênfase será na saúde, e as normas de segurança que se referem à jornada de trabalho e à segurança veicular, incluindo manutenção desses veículos, que também é um elemento potencializador de acidente. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns por esse evento. Pois é, Manoel, até às 11, até às 1 hora da tarde, vai acontecer esse evento aqui na BR-060, na altura do posto da PRF, portanto, os motoristas vão ter acesso a diversos serviços de saúde e esclarecimentos sobre os direitos e o que está previsto na lei do trabalhador. Eu volto com você. Obrigada, Léo, pela participação ao vivo aqui conosco.